Oi, pessoal. Para hoje, quero trabalhar com vocês como que a gente pode equacionar equilíbrios químicos quando estão envolvidos nesses equilíbrios algumas espécies químicas que não se comportam como espécies ideais. Por exemplo, um gás que não é um gás ideal ou, ainda mais importante, um soluto que não é um soluto ideal. Então, isso é bem importante, por exemplo, nas soluções de eletrólitos, porque os íons têm interações de longa distância entre si que acabam tendo um comportamento que se desvia bastante do comportamento de um soluto ideal. Então, para a gente entrar nesse assunto, gostaria de recapitular com vocês o que é mesmo um equilíbrio, conceito químico de equilíbrio, e a grandeza chamada quociente reacional e a constante de equilíbrio, certo? Após a gente fazer essa recapitulação, vamos ver alguns conteúdos novos, potencial químico, que seria o primeiro deles, e vamos ver o que acontece quando uma espécie está se comportando dentro do modelo ideal e quando está fora do modelo ideal. E, por fim, vamos usar uma ferramenta que é a grandeza chamada atividade e o seu companheiro coeficiente de atividade, que nos ajuda a descrever o que se passa, como se calculam as coisas quando você está fora de uma circunstância ideal, certo? De uma espécie química com o comportamento do modelo ideal. Então, vamos lá. Gente, para começar, o que vem a ser um equilíbrio químico? O que caracteriza o equilíbrio químico? Nós já vimos alguma coisa. Então, vamos só retomar, quem sabe com um pequeno exemplo. Imagina que você quer dissolver sal na água. Você pega cloreto de sódio sólido e você coloca na água e mexe, certo? Um recipiente, um becker, um copo, alguma coisa assim. Então, você tem NaCl aquoso, que foi dissolvido. Então, conforme você vai mexendo e vai adicionando e mexendo, você vai ver que a concentração do cloreto de sódio vai estar aumentando com o passar do tempo. Mas lá, pelas tantas, acontece uma coisa interessante. Ele para de aumentar e você não consegue dissolver mais. Você disse que a solução ficou saturada. Então, como é que a gente explica essa região aqui, em que vai, conforme passa mais tempo, você mexendo e adicionando sal e não aumenta a concentração, não dissolve mais. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que chegou em uma condição de equilíbrio entre o cloreto de sódio sólido e aquele que está dissolvido na solução. E isso quer dizer o seguinte, que as partículas de NaCl do sólido que entram na solução, uma certa quantidade vai para a solução, é contrabalançada por exatamente a mesma quantidade que retorna da solução para o sólido. Então, o processo num sentido e no sentido inverso, eles estão ocorrendo? Estão, mas ocorre um cancelamento porque os dois sentidos, as duas direções são exatamente na mesma velocidade, certo? Ocorrem com a mesma velocidade. Então, você tem uma condição de equilíbrio. E aí, você pode se perguntar, tá, mas o que caracteriza, gente? Por que é tal concentração que é de equilíbrio? Bom, é uma característica dessa substância, nessa condição em que se encontra, ter um equilíbrio com tal concentração que você poderia, por exemplo, fazer uma medida aqui e determinar qual é a concentração da saturação. Interessante aqui também, se você tivesse começado, imagina que em vez de começar com o cloreto sólido, você começou com ele em solução aquosa, mais concentrada. Por exemplo, foi feito uma solução com o NACL a quente, mais concentrada do que essa que a gente tinha falado agora, e aí você traz ele para a temperatura ambiente. Então, você começa com uma solução concentrada, mais concentrada, e aí começa a cristalizar, começa a diminuir a concentração. E lá pelas tantas, ele vai cair de novo na mesma concentração e vai estabilizar aqui num valor idêntico. A concentração de saturação, a solução vai se tornar saturada, ela vai buscar a condição de equilíbrio naturalmente, em que tem uma certa concentração de sal. Então, o que caracteriza o equilíbrio? Existe um equacionamento que se faz envolvendo a chamada constante de equilíbrio e o quociente reacional, certo? Então, a gente tem que entender esse equacionamento. Vamos ver no próximo exemplo, e vamos construir um equacionamento desses. Aqui, autoionização da água. O que eu preciso fazer? Primeiramente, identificar os produtos e os reagentes dessa equação química. Você tem, assim, em qualquer porção de água, imagina água pura, você tem moléculas de água, mas algumas moléculas sempre acabam se quebrando, dando o íon hidrogênio, H+, e hidróxido, OH-. E esses dois íons, eles podem vir a se encontrar e regenerar a molécula de água que foi quebrada. Então, tem esse equilíbrio. E é um equilíbrio que se estabelece com concentrações muito pequenas dos dois produtos, certo? Então, na água pura, tem a concentração de 10⁻⁷ mol por litro de cada um desses íons. Então, sendo assim, esses dois produtos, eu vou equacionar o que a gente chama de quociente reacional, onde eu devo colocar atividades dos produtos em cima do numerador, atividade do íon hidrogênio, multiplicado pela atividade do íon hidróxido, e embaixo eu teria que colocar a atividade do solvente e água. Mas a água, basicamente, é um solvente, é um líquido puro, praticamente, então ela tem a atividade igual a 1, conforme já aprendemos. E esses solutos, esses dois solutos, eles vão ter uma atividade que é dada pelas respectivas concentrações, pelo menos, é o que vai ser enquanto eles se comportarem como solutos ideais, dentro de um modelo ideal. Então, eu vou dizer aqui que a atividade de H⁺, eu vou escrever o quê? Concentração de H⁺. Sem as unidades, né? Somente um número. E a concentração de OH⁻, multiplicado um pela outra, o denominador, ele vale 1, não precisa escrever. Então, isso daí, essas duas variáveis, multiplicado uma pela outra, é o que a gente chama de quociente reacional, nesse caso, e o interessante é que ele vai ser igual a uma constante. Ele vai ser igual a uma constante K. Nesse caso, nessa reação específica, que é a ionização, a autoionização da água, K, é chamado também de KW, e tem um valor de 10⁻¹⁴, a temperatura ambiente. Então, tá aí. Isso a gente já viu, certo? O que vai mudar quando a gente estiver lidando com uma situação não ideal? Uma situação não ideal, gente, essas concentrações aqui que a gente escreveu no lugar das atividades, não vão poder ficar assim. Elas vão ter que ser mantidas como atividades mesmo, que não coincide perfeitamente com a concentração. Tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco como fazer isso. Vamos ver outro exemplo. Reação entre carbonato de cálcio e um ácido. É meio aquoso. Então, vocês sabem que o carbonato de cálcio é um sólido, um do calcário, e o ácido, né? A gente pode botar qualquer ácido que tenha H⁺ na solução. O que eu peço de ti? Por favor, constrói o quociente reacional para essa reação aí. Qual é o quociente reacional? Pausa o vídeo e faz. Fez? Bom, vamos ver. Gente, primeiro em termos das atividades. O que eu escrevo no numerador? Todas as atividades dos produtos multiplicadas umas pelas outras. Então, atividade do cálcio 2+, vezes a atividade da água, o solvente, vezes a atividade do gás carbônico, que é um produto quando o calcário é atacado por um ácido. No denominador, o que você escreve? Você escreve a atividade do sólido, do carbonato de cálcio, vezes o quê? Vezes a atividade do íon hidrogênio. Mas tem um coeficiente 2. O que acontece? Ah, vai ao quadrado, certo? Porque cada atividade é elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. Agora, né, gente, vocês sabem, vocês lembram que algumas dessas atividades valem 1, outras são uma concentração, outras são uma pressão. Poderia pausar e fazer as substituições? Tá, vamos ver o que que tu encontra, então. A atividade do cálcio 2+, se coloca o quê? Sendo o modelo ideal, é a concentração do íon cálcio 2+. Próxima coisa, atividade da água. Atividade da água é água solvente. Atividade vale 1. Então, vou arriscar porque vale 1. o que que mais? Atividade do gás carbônico. O gás carbônico é um gás. Então, eu escrevo o quê? É, eu escrevo a pressão parcial do gás carbônico, né, a pressão parcial em bar, certo? É isso que eu devo escrever. O que mais? Embaixo da fração carbonato de cálcio, bom, ele é um sólido, ele não tem uma concentração que possa variar. Então, eu arrisco e digo que vale 1 essa atividade. Então, o que que sobrou? Ah, o íon hidrogênio. Uhum, hidrogênio eu escrevo? Sim, escrevo, porque ele é um soluto, né, ele é uma espécie dissolvida, é H+, então, eu coloco concentração de H+, e devo escrever o quê? O termo ao quadrado. Fechou? então, tá aí, né, esse é o que eu devo escrever como quociente reacional. Tá, e se tiver atingido a condição de equilíbrio, o que que eu devo adicionar? Eu devo adicionar que isso é igual a uma constante, certo? Então, aqui, isto é o que acontece no equilíbrio. você não necessariamente atingiu o equilíbrio, né, você pode ser que esteja falando de uma situação antes do equilíbrio, então, daí não seria válida essa última parte de botar igual a constante. Porém, quando o equilíbrio for atingido, você pode, sim, escrever essa expressão. Mas, de novo, né, aqui a gente tratou tudo como espécies ideais, com comportamento ideal, e poderá não ser o caso de vez em quando, tá? Bom, avançando. Gente, quando você tem um sólido puro, um líquido puro, a atividade vale 1. Quando você está falando do solvente, bom, o solvente é quase um líquido puro, a água, ali em cima, no último exemplo, ela era o solvente, então, ela tem a atividade que é quase igual a 1. Pode botar como igual a 1, aproximadamente, e está ótimo. Se você estiver lidando com gases, dentro do modelo gás ideal, o que que ocorre? É o valor da pressão em bar, ou em outras palavras, né, você pega a pressão e divide pela pressão padrão, pressão padrão é a mesma coisa que 1 bar, tá? Então, tu pode pensar assim, é para escrever a pressão cortando fora a unidade bar, então, só o valor numérico em bar. E para solutos, quando você estiver lidando com o modelo de soluto ideal, de novo, né, você vai ter uma concentração, geralmente é a concentração molar, e daí você cancela a unidade, certo? Dividir pelo valor padrão, onde esse valor padrão, ele é um mol por litro, um molar, ou outro, né, ou outra convenção, se quiser, né, se quiser. Então, tem autores que vão trabalhar com concentração molal, então, a concentração de 1 mol por quilograma de solvente, ou às vezes tem autores que vão falar, ou situações que é mais conveniente falar, em fração molar, é um número puro entre 0 e 1, sendo que a condição padrão seria a substância pura, ou seja, a fração molar igual a 1. Então, varia, tá? Mas a ideia é que a atividade de um soluto, né, ou de uma espécie dissolvida, seria o valor da concentração sem a unidade. Tá legal? Então, tudo isso, né, dentro da ideia do modelo ideal, que poderá não ser o caso, principalmente em eletrólitos mais concentrados. Pra a gente avançar, então, precisamos falar de potencial químico. Então, por quê? Porque a gente equaciona, na verdade, os equilíbrios, a gente deduz toda essa teoria do equilíbrio a partir de um conceito da termodinâmica, que é o equilíbrio de potenciais, certo? Então, pra gente entender o que é o potencial químico de uma espécie, sei lá, vamos dizer água, qual é o potencial químico da água, ou qual é o potencial químico do gás oxigênio. Cada espécie química vai ter um potencial químico, que é mais ou menos, né, uma analogia, é, imagina objetos numa estante. Objetos que estão em lugares mais altos, eles têm um potencial mais alto, eles estão num campo gravitacional terrestre, então, se eles caírem, eles poderiam, esse objeto rosa aqui, ele poderia cair até o chão e ele, essa queda seria um processo espontâneo. Se não fosse a tábua onde ele está colocado, segurar ele, se viesse um gato e derrubasse esse objeto rosa, ele iria entregar, iria perder sua energia, certo? Sua energia potencial. Então, ele tem um potencial dentro da gravidade do planeta Terra. Essa outra bola aqui, esse outro objeto, tem um potencial, mas não é tão grande, certo? Ele está num potencial menor. Então, assim, a tendência espontânea de qualquer objeto é cair, embora ele possa estar bloqueado o caminho dele, mas a tendência espontânea é cair, liberando, perdendo alguma energia. Da mesma maneira, as substâncias vão tender a buscar a condição de menor potencial químico. Vamos dizer uma analogia aqui com a água em dois reservatórios. Tem um reservatório no alto, A, e um reservatório aqui embaixo, B. Vocês percebem que elas, essas duas águas, a água de cima e a água de baixo, elas não têm o mesmo potencial, dentro da gravidade do planeta Terra. E se eu conectasse elas com um cano, por exemplo, uma bangueira, que eu passasse de um até o outro, ia começar a passar água de A para B, mas nunca de B para A, certo? Porque a tendência é sempre ir para o mais baixo potencial. Então, é mais ou menos assim que funciona o potencial químico, uma transformação. Em vez de ser uma mudança de um lugar para outro, pode ser uma transformação da matéria. E, né, vocês sabem que se eu tivesse dois reservatórios exatamente na mesma altura, né, eu poderia até conectar eles com uma mangueira, mas não ia fluir nada de A para B, nem de B para A, porque eles já estão em equilíbrio, certo? Então, o equilíbrio representa uma igualdade de potenciais químicos. Então, o potencial químico representado pela letra mi, eu teria aqui na condição de equilíbrio, mi do reservatório A, mi do reservatório B, iguais, certo? Então, ausência de fluxo, que é a condição de equilíbrio, né, não vai de A para B, nem vai de B para A. Então, a gente vai compreender aos olhos do potencial químico, certo? Que a tendência natural de qualquer da matéria é passar do potencial alto para o mais baixo. Em outras palavras, um lugar mais alto, um lugar de potencial mais alto representa uma situação instável ou pouco estável, enquanto que a mais estável é aquela que estiver mais embaixo. Então, por exemplo, digamos que você esteja considerando gelo e água à temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Qual que é o espontâneo? gelo vira água ou a água vira gelo? É, o espontâneo é o gelo vira água. Então, eu posso dizer que na temperatura ambiente, o gelo ele é instável, portanto, ele está num potencial químico mais alto, num valor mais alto de potencial. Enquanto que a água, que seria o destino dessa transformação, ela é mais estável, certo? Ela está aqui embaixo e tem um potencial mais baixo. Então, a 25 graus Celsius, você tem esse desequilíbrio e é o gelo que vira água e não o contrário. Talvez, lá no polo sul, em temperaturas negativas, você pudesse observar o contrário, em que a água, nas regiões mais frias, a água vai virar gelo. então, eles trocam de lugar, certo? Em cima, tu vai ter a água, enquanto que aqui embaixo, tu vai ter o gelo. Isso em temperaturas negativas, certo? Pode ter o equilíbrio entre as duas? Sim, exatamente a zero graus Celsius tem o equilíbrio entre as duas formas. E aí, exatamente o que estaria acontecendo é que a zero graus Celsius você tem o mesmo potencial tanto para o gelo como para a água, certo? Então, eles têm o mesmo potencial. Vou colocar aqui em mi do gelo é igual ao mi da água, fechou? Então, tá. Pessoal, já que a gente se a gente entendeu que o potencial químico determina o sentido espontâneo e também tem a ver com o equilíbrio, certo? Vamos aplicar isso à questão da concentração, o que a concentração tem a ver com o potencial químico. E aí, existe uma coisa chamada ação das massas. Ação das massas é a influência da concentração sobre o potencial químico. E quanto maior a concentração, mais alto fica o potencial químico de uma substância. Por exemplo, eu poderia colocar uma gotinha de corante dentro de um becker com água. Esse corante está bem concentrado aqui no início, só que depois de um tempo ele vai espontaneamente difundir e vai se espalhar por todo o líquido, certo? então vai ficar em uma concentração mais baixa e mais espalhado. Então, é o que a gente chama de difusão. Percebe que o corante concentrado, vou botar assim, corante, o concentrado e o diluído. Qual que tem o maior potencial e qual que tem o menor? O maior é o concentrado, porque do concentrado ele foi para uma situação espontaneamente ele foi para uma situação mais diluída, certo? Então, o diluído representa o menor potencial químico. E a matemática que descreve esse tipo de coisa dentro de soluções ideais é essa equação aqui. Potencial químico, eu botei em verde aqui porque é uma variável, é igual ao valor do potencial químico padrão, ou seja, um valor de tabela, mais RT vezes o logaritmo de C sobre C padrão, concentração sobre o valor da concentração padrão. Basicamente isso aqui é a atividade, certo? Então, percebe que quanto maior a concentração o logaritmo vai ficando maior e portanto o próprio potencial vai ficando maior. A curva que descreve isso é essa curva logarítmica assim. Então, nos concentrações altas o potencial sobe, só que ele sobe cada vez mais devagar. em concentrações baixas o potencial cai, e cai rumo ao menos infinito, certo? Então, na prática, você não consegue aumentar a concentração acima de um limite, certo? Você chega num momento que tem a substância pura e não consegue aumentar além daquilo. Então, água, por exemplo, água pura tem 55 mol por litro, e você não vai conseguir fazer água 56, 57, 58 mol por litro bate num teto aqui. Então, você não consegue crescer indefinidamente a concentração e tampouco o potencial. Mas, diluir você pode. Você pode diluir qualquer substância em um solvente e vai ficando com concentrações e, portanto, potenciais químicos cada vez mais baixos, indo para o menos infinito, indo em direção ao menos infinito, certo? Então, essa matemática, a gente pode usar para entender os equilíbrios que a gente já tinha equacionado anteriormente. Imagina uma reação do tipo A produzindo B e B voltando para A, certo? Eu quero o equilíbrio disso aqui. Digamos que ambos estão em solução. Bom, você já sabe, o quociente reacional, você espera que seria a concentração de qual por qual? Concentração de B por concentração de A, correto? Isso é o que é esperado e esse quociente vai ser igual a uma constante no final das contas. Então, como é que a gente chega nisso? Pois é, pelos potenciais químicos é usando uma equação como essa aqui. Vamos lá. Você começa dizendo que no equilíbrio, no equilíbrio, você tem essa igualdade aqui, certo? potencial de A é igual ao potencial de B. Aí você desempacota o potencial de A, o que é o potencial de A? É todo o potencial padrão de A mais RT, logaritmo da concentração de A sobre a concentração padrão. Tudo é constante exceto a concentração de A, única variável, deixei em verde. Então, é isso. Enquanto que do outro lado da igualdade, você desempacota de maneira semelhante, só que tem o valor de concentração de B ali, como variável. O que você vai fazer a seguir? Você vai reorganizar esses termos no sentido de colocar as variáveis juntas e as constantes também juntas. Então, você começa com esses mi padrão de A e mi padrão de B, os valores de mi padrão tabelados, na condição padrão, e agrupa eles, certo? Então, você vai pegar esse querido e esse querido, você vai botar aqui. Fechou? O que mais você vai fazer? Você vai reagrupar os termos dos logaritmos. Então, percebe que tem aqui um RT logaritmo de CA sobre C0, ou C padrão, e RT logaritmo de CB sobre C padrão. Você vai agrupar eles, vai ficar essa diferença de logaritmos. Você sabe, subtrair logaritmos é o logaritmo da razão entre os argumentos. Então, você vai ter isso daqui no fim das contas. E você cancela esse C0 com esse C0 e você fica com essa razão aqui. Reconhece? Ela é o quociente reacional. Então, você percebe que esse logaritmo aqui das duas variáveis ficou igual a um monte de constantes que está aqui na frente, certo? Esse monte de constantes, então, é uma combinação de constantes, ela é uma constante. Então, você pode dizer, por consequência, que a razão CB sobre CA, que é o quociente reacional nesse caso, ele é uma constante, certo? Então, essa é uma justificativa para aquela lei da ação das massas dar no que dá para os equacionamentos que a gente está acostumado a ver. Como é que você pega o mi padrão, se você quiser fazer cálculos? Cara, esse valor aqui, ele tem em tabelas, tá? Ele é o potencial químico na condição padrão, também é conhecido como energia de Gibbs molar parcial padrão ou energia, muitas vezes, se você está falando de uma substância pura, é a energia de Gibbs de formação molar daquela espécie, fechou? Então, se precisar consultar, já sabe onde é que está, na energia de Gibbs ou no potencial químico tabelados. Bom, o que acontece num comportamento ideal, o que acontece num comportamento não ideal? Se você estiver falando de um soluto, certo? Um soluto, o comportamento ideal vai te dar um potencial químico em função da concentração desse soluto. Se você estiver falando de um gás e esse gás for um gás ideal, então, você vai ter a pressão determinando o valor do potencial químico. Se você estiver falando de um sólido puro ou um líquido puro ou até mesmo um solvente, você tem atividade igual a 1. Então, você vai ter dentro do termo do logaritmo apenas o valor 1. O que é o logaritmo de 1? O logaritmo de 1 é 0. Então, eu posso riscar todo esse termo aqui porque o ln de 1 vale 0. Então, o que resultou? Que o meu potencial químico é simplesmente um mi padrão, um valor tabelado e mais nada. E o que, vamos dizer, resume todas esses três é a expressão em que a gente coloca a atividade como a nossa variável, certo? Que determina o valor do potencial químico. Então, a atividade vai ser dada, dependendo do caso, vai ser dada por isto aqui ou por isto aqui ou vai ser simplesmente o valor 1, certo? Bom, esse é o equacionamento, né? Quando o soluto é ideal, quando o gás é um gás ideal ou quando você tem um sólido ou um líquido puro. Mas lembrando, pode haver espécies não ideais. Então, para a gente entender o que acontece num caso em que não é ideal, vamos imaginar um soluto, o íon hidrogênio, uma solução diluída de algum ácido, certo? Então, vamos, sei lá, é uma solução de um ácido 10⁻⁴ mol por litro. Vamos imaginar que seja isso. Então, eu tenho aqui ele diluído em água, ele tem um certo valor de potencial químico, que eu vou dizer aqui, mi do H⁺ em água, certo? Eu vou deixar aqui, só uma flechinha aqui, esse é o valor de referência meu. Digamos que essa aqui seja uma situação ideal, certo? Ele está se comportando dentro do modelo ideal. Eu poderia perturbar o ambiente químico desse íon. Por exemplo, em vez de eu ter água envolvendo ele, eu poderia adicionar alguma coisa na água que alterasse um pouco as propriedades da água. E aí, o íon ia acabar indo para uma situação mais estável ou menos estável, dependendo do que eu coloquei ali. E isso ia fazer com que o potencial químico dele caísse ou subisse, certo? Então, uma coisa que eu poderia fazer é colocar água com sal. Então, o sal ele vai ajudar a abaixar o potencial químico do meu íon hidrogênio. Em outras palavras, vai estabilizar o meu íon hidrogênio em relação a ele simplesmente em água. Certo? Abaixou o potencial químico do meu íon hidrogênio. então o sal que é um composto iônico ele vai ter esse efeito na solução. Mas eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia adicionar alguma coisa que aumentasse o potencial químico do meu íon. Então aqui eu posso colocar um solvente pouco polar como o éter na água um pouquinho de éter que eu colocasse já ia dificultar a vida do meu íon hidrogênio em solução. Então aqui o mi do íon H⁺ aumenta. Certo? Então ele já não está de novo no comportamento ideal. Digamos que o comportamento ideal ele tinha quando estava sozinho na água em solução diluída sem cloreto de sódio ou sem éter. Então um deles abaixou o mi o outro fez o mi subir. Certo? Então quebrou a relação de comportamento ideal. Lembra que um soluto ideal ele iria seguir esta equação aqui em que mi é dado pelo mi padrão mais RT é logaritmo de C sobre C padrão. A concentração do hidrogênio não mudou mas mudou o valor do potencial químico dele. Então como que isso aconteceu? É que não está sendo mais válida esta parte aqui da equação. Ele não está sendo ideal não é mais ideal eu deveria usar simplesmente o que? Uma equação em termos da atividade e entender que a atividade não é mais C sobre C padrão. Hum interessante né? Então tá a estabilidade termodinâmica do meu íon hidrogênio mudou aumentando ou diminuindo e a gente vai ter que dar conta disso de alguma maneira. Então como que a gente vai fazer? Bom a gente já vai ver. Pessoal antes de avançar pra lá eu quero discutir com vocês como é que a gente pode fazer o equacionamento uma dedução segundo os mesmos princípios de quociente reacional e constante de equilíbrio uma situação levemente mais complexa usando atividade. Então aqui vocês já sabem o que seria o esperado desta reação aqui com o coeficiente 2 na frente do B. O que eu boto nos produtos? Olha aí a atividade de B ao quadrado e nos reagentes atividade de A. Então eu diria que uma condição de equilíbrio a constante de equilíbrio vai ser igual K vai dar igual a esta expressão aqui. Como que eu justifico isso pela lei da ação das massas do potencial químico ligado à atividade? Você começa dizendo que numa situação de equilíbrio o potencial dos reagentes é igual ao dos produtos só que o dos produtos tem um coeficiente 2 certo? Então o que eu devo fazer? Eu devo introduzir esse coeficiente 2 aqui na igualdade potencial de A igual a duas vezes o potencial de B é o potencial somado de todos os reagentes e o potencial somado de todos os produtos é por isso que eu escrevo dessa forma faz as substituições devidas desempacota o potencial de A e o potencial de B bom aí você cai uma expressão parecida com que a gente já viu antes manipula e agrupa as variáveis de um lado as constantes do outro você vai chegar a expressão assim a diferença desses logaritmos sendo que tem um 2 na frente do ln da atividade de B ora isso aqui pelas regras dos logaritmos é menos que ln de AB ao quadrado então agora eu posso efetuar a subtração e eu tenho essa expressão aqui que nada mais é o logaritmo do quociente reacional então de novo eu chego naquele quociente reacional esperado que vai ser igual ao monte de constantes que estão do outro lado da igualdade então eu posso dizer que o quociente reacional dado neste formato aqui é igual a uma constante fechou? então é dessa maneira que a gente faz a dedução bom bom então pessoal a gente vai entender a atividade que a gente escreve lá dentro da equação do potencial químico a atividade nada mais é do que um valor efetivo da concentração para fins de cálculo do potencial químico como assim valor efetivo é é um valor de fase de conta que tu tem que colocar ali para dar o valor certo do potencial químico é simplesmente isso ele não é obrigado a ser igual a concentração ou algo assim ele é só o valor efetivo que tu coloca para que dê o valor certo do potencial então a gente vai também introduzir uma grandeza chamada coeficiente de atividade simbolizado pela letra gama que é justamente aquele valor que tu tem que usar como correção fator de correção que transforma a concentração numa atividade certo então como assim é eu pego a minha concentração e multiplico pelo gama quando eu fizer a multiplicação eu ganho atividade certo então esse é o valor do coeficiente de atividade essa é a função dele então em outras palavras eu posso isolar gama é a atividade pela concentração tá aqui eu não escrevi a concentração padrão mas só para as unidades ficarem certinhas dimensões ficarem certinhas eu deveria escrever assim C sobre C padrão e aqui também C sobre C padrão que é simplesmente cortar a unidade mal por litro quando ela estiver ali essa é a lógica se tu estiver usando outro tipo de outro estilo de concentração é só aplicar a mesma lógica certo ou com gases né a pressão em bar tá bom bom vamos ver um exemplo só para a gente dizer que a gente calculou e entendeu mesmo como é que faz gente você suponha que tu tem uma concentração de ácido clorídrico ou algo assim 0,010 molar e que a atividade do íon H mais certo é 0,008 percebe que não são o mesmo valor então não é ideal não é um soluto ideal certo porque se fosse soluto ideal a atividade teria sido igual ao valor da concentração ou a concentração sobre o C padrão mas não foi não foi deu diferente no caso neste caso a atividade deu menor então tá vamos ver o que que a gente tira daqui primeiro qual é o valor de gama hum como a gente acabou de ver gama a gente vai isolar a atividade por concentração pausa aí e faz o que que tu encontra vamos desenvolver gama igual 0,008 dividido por 0,010 então isso dá 0,8 então o nosso gama tá nos falando que a atividade é 80% do valor da concentração do valor numérico da concentração então tá feito né a gente pode se a gente tivesse necessidade de calcular a atividade a partir da concentração e tivesse apenas o gama a gente poderia também potencial químico foi pedido o potencial químico qual é o potencial químico bom vamos ver potencial químico eu calculo pela fórmula e eu vou colocar ali o valor da atividade eu vou precisar de R e de T R em unidades do sistema internacional temperatura vamos dizer ambiente 298 Kelvin isso me deixa com RT igual a 2478 J sobre mol além disso valor tabelado do mi padrão bom o I1H mais tem o valor zero por definição então nem precisei olhar na tabela mas se tu não souber vai abre a tabela e olha a energia de Gibbs padrão daquela espécie feito efetua o cálculo e vê o que tu acha pausa aí e faz eu vou fazer aqui também 0 mais 2478 vezes logaritmo natural de 0.008 menos 11.965 então assim arredondando mi igual menos 12.0 quilojoule por mol 12.000 arredondando menos 12.000 ou menos 12 quilojoule por mol se tu encontrou tu encontrou isso menos 12 arredondando menos 12.0 quilojoule por mol beleza calcula por gentileza faz uma pausa aí e calcula se fosse ideal se fosse válido aplicar o modelo ideal ou seja tu usaria direto a concentração qual é o potencial que tu encontra deve encontrar menos 11.4 então fez achou tá bom é exatamente a mesma conta só que com 0.010 dentro do ln gente então aqui uma interpretação importante gama igual a 1 significa que é ideal certo porque ele te deixa a atividade igual ao valor da concentração gama menor do que 1 então significa que a tua atividade vai ser menor do que o valor da concentração e o potencial químico vai ser um pouco mais baixo que o potencial químico do modelo ideal certo e se fosse maior que 1 seria o contrário a atividade daria maior e o potencial maior do que o de ideal nesse caso foi exatamente isso que aconteceu percebe que a gente encontrou menos 12 e se fosse ideal teria dado menos 11,4 não é tão baixo quanto menos 12 continuando foi pedido o pH da solução já que a gente já tem íon hidrogênio né vamos ver o pH pessoal o pH para quem talvez não saiba ele é definido menos o logaritmo decimal da atividade do íon H+, do íon hidrogênio tinha uma fórmula que talvez você aprendeu no colégio ou em disciplinas introdutórias de química que é pH menos o log da concentração do H+, só que essa fórmula você não usa isso só em solução ideal um soluto ideal certo e não vai ser o caso necessariamente aqui nós estamos falando de uma solução que não é ideal o íon hidrogênio não está se comportando como ideal então eu não posso usar essa que usa H+, concentração de H+, eu vou usar a atividade bora fazer pH igual a menos log de 0,008 faz aí eu vou fazer aqui menos arredondando para uma casa depois da vírgula 2,1 ops tem um sinal de menos na frente pH igual a 2,1 está aqui quanto que pela outra forma se fosse ideal teria dado 2,0 um pouquinho diferente então tá pessoal esse aí é o cálculo do pH com uma espécie que não é ideal só para finalizar um último exemplo do equilíbrio de autoionização da água em meio não ideal então vamos lá a autoionização da água a gente já tem um quociente reacional que a gente já viu atividade de Ion H+, vezes atividade de Ion OH- dividido pela atividade de H2O certo? então a atividade de H2O essa aqui ela é aproximadamente 1 porque ainda é o solvente aproximadamente igual a um líquido puro certo? líquido puro ou solvente mas vamos dizer que os íons hidrogênio e hidróxido eles estão num meio que não é considerado tipo solução ideal não são solutos ideais porque tem alguma coisa perturbando eles talvez os íons de outra solução como o sal então o que eu devo escrever? bom eu vou ter que escrever as concentrações e os coeficientes de atividade certo? então eu vou escrever assim que o quociente de reação tá? que também vai ser igual a constante de equilíbrio mas o quociente de reação vai se tornar o que? gama de H+, vezes a concentração de H+, esse gama ficou meio torto gama gama tá vezes gama de OH- vezes a concentração de OH- então percebe que eu tenho as concentrações ainda só que apareceu esses pequenos termos gama aqui então isso aqui é que vai ser igual ao meu Kw hum então agora eu só vou conseguir calcular mais alguma coisa se eu tiver os valores de gama certo? nesse exemplo eu só queria mesmo montar a equação a gente vai ver futuramente como é que faz os cálculos desse tipo falou? então tá um abraço era isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.